E fala meu povo! No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que fizemos em 24 horas em Brasília. O que recomendamos, o que não recomendamos, para você não errar. Eu sou Islão Fonseca e você está no Viagens e Consultores da DBI. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like, é de graça e nos ajuda bastante. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo! Nossa jornada começou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Embarcamos em um voo da Gol Linhas Aéreas, com destino a Brasília. O voo foi tranquilo e chegamos ao meio-dia. Vou deixar na descrição desse vídeo o link onde mostro tudo sobre este voo. Assim que desembarcamos, solicitamos um carro de aplicativo, na modalidade Comfort, que custou R$ 22,00, até o Hotel Grand Mercury Brasília Eixo Monumental, onde nos hospedamos. Ficamos hospedados neste hotel devido a sua localidade, onde dá para visitar vários pontos turísticos a pé. Também vou deixar na descrição o link para você conhecer toda a estrutura do hotel. Após o check-in, pesquisamos um local para almoçar, usando o aplicativo Dua Gourmet, que oferece uma promoção interessante. Ao pedir dois pratos principais, o de menor valor é gratuito. Escolhemos o restaurante O Abençoado, que ficava a poucos quilômetros do hotel. O trajeto de carro custou R$ 18,00. Chegando lá, embora o local estivesse vazio, o atendimento deixou a desejar. Já que o pedido demorou mais de 50 minutos para ser servido. Mas, pelo menos, a comida compensou. Depois do almoço, seguimos para a Catedral Metropolitana de Brasília, com um carro de aplicativo que custou R$ 20,00. Infelizmente, como era uma segunda-feira, a catedral estava fechada. Então, só pudemos vê-la por dentro através de uma pequena festa. Então, aproveitamos para tirar algumas fotos, antes de seguir a pé para a Praça dos Três Poderes. Aí vai mais um erro que cometemos. Caso vá fazer esse trajeto a pé, passando pela Esplanada dos Ministérios até a Praça dos Três Poderes, compre água, porque o sol de Brasília castiga muito. Seguimos em direção ao Congresso Nacional. No site oficial do Congresso, são disponibilizadas visitas guiadas. No entanto, estavam suspensas por conta dos preparativos para o desfile de 7 de setembro. Depois, seguimos em direção ao Palácio do Planalto, mas antes passamos em frente à sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E já se passava das 16 horas e o sol continuava castigando. Agora partimos para a Praça dos Três Poderes, mas, mesmo todos os pontos de visitação fechados, exploramos a área. E vimos o Monumento dos Guerreiros Candangos, o Espaço Lúcio Costa, o Museu da Cidade, o Marco Brasília, o Mastro da Bandeira e outros marcos importantes, como o Panteão da Pátria. O sol de Brasília estava muito forte e, por volta das 17 horas, o passeio começou a ficar cansativo. Passamos em frente ao Supremo Tribunal Federal e seguimos para pedir um carro de aplicativo para voltar ao hotel. O carro de aplicativo custou 17 reais e, para nossa surpresa, ao explorar o hotel, conseguimos apreciar um lindo pôr-do-sol. E você já nos segue lá no Instagram? Não? Então siga-nos o Viajes e Consultores da DBI. Lá dou várias dicas de como transformar seus gastos do dia a dia em viagens incríveis utilizando as milhas aéreas. Siga-nos o Viajes e Consultores da DBI. A noite, escolhemos jantar no restaurante Nippon Asasu, que oferecia rodízio de comida japonesa por 150 reais por pessoa. Decidimos optar por um combo de sushi e sashimi especial com 40 peças, que saiu por R$ 165,90. Uma escolha deliciosa e econômica. No dia seguinte, fizemos uma caminhada rápida até a antiga torre de TV de Brasília, que ficava próximo ao hotel. A visitação à torre é gratuita e permite uma vista panorâmica incrível da cidade, com o tempo de permanência cerca de 10 a 15 minutos. A visitação à torre é gratuita, com o tempo de permanência cerca de 10 a 15 minutos. A visitação à torre é gratuita, com o tempo de permanência cerca de 10 a 15 minutos. Após isso, visitamos a feira de artesanato próximo, mas como ainda era cedo, as lojas estavam fechadas. Também teríamos a opção de seguir ao estádio Mané Garrincha, mas devido ao tempo escasso que tínhamos, optamos em conhecer o memorial de Otacar. Inicialmente, pretendíamos ir a pé, mas o calor intenso nos fez pegar outro carro de aplicativo, por R$ 12,00. O ingresso para o memorial custou R$ 10,00 e o pagamento só podia ser feito em dinheiro. Não são permitidos filmagens lá dentro, mas a visita vale muito a pena. O memorial preserva a história de Juscelino Kubitschek, incluindo objetos pessoais, acervos bibliográficos e o mausoléu com os restos mortais do presidente, além do todo o processo de construção de Brasília. Após a visita, voltamos ao hotel para pegar as malas e retornar à nossa cidade, encerrando uma breve, mas memorável viagem à Brasília. E você, o que achou dessa nossa aventura de 24 horas em Brasília? Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar aquele like. Um grande abraço pessoal e até a próxima!